Então, tudo bom? Eu acho que chegou o dia de eu fazer um teste de gravidez Eu já tinha feito umas duas ou três vezes na minha vida E graças a Deus naquele momento que eu não estava preparada Tcham, dado negativo Só que eu estou com umas suspeitas Porque eu fiz aquilo que você só pode fazer Que piora que a minha inserção pode fazer quando você está casada No período fértil Então, desde o dia que aconteceu isso Que eu já estava me considerando grávida Comecei a tomar os remédios que eu tenho que tomar E aí, hoje, pelo meu aplicativo, já estaria com um dia de atraso Eu fiz dois testes de gravidez naqueles dos pais Só que deu bem clarinho, sabe? E eu já vi várias pessoas falando Ah, deu clarinho porque é positivo Vou mostrar pra vocês primeiro como que estão esses baratos Esses do pauzinho aqui, ó Eu não sei se vai dar pra ver Eu acho que dá pra ver bem fraco Então, tá assim, ó A situação Dá pra ver, né? Não sei se vocês conseguem ver bem fraquinho E aí, né? Por eu já estar sentindo uns poucos de enjôo Mas se for um enjôo assim, tá tudo bem Tá tranquilo Eu teria uma gravidez tranquila Um parto tranquilo Um parto de parto tranquilo Uma alimentação tranquila Tudo ali em conta de fadas Em nome de Jesus Então, eu comprei aquele teste mais caro, né? Aquele que aparece grávida E eu acho que hoje é o dia de fazer Eu vou fazer E aí, se realmente for uma gravidez Eu vou ver o que eu faço aqui de surpresa pra André Eu vou fazer agora E vou voltar aqui pra gente ficar acompanhando Porque demora uns minutinhos, né? Até o resultado Pra ver o resultado Pera lá, que eu já tô indo Então, é aquele teste, né? Que fala Grávida e tal E eu achei bem chato Porque o resultado só dura 24 horas Então, se eu fizer agora Eu tenho que contar pra André agora Porque eu tava até pensando Não, eu vou fazer hoje Só esse do paletinho E eu aguento pra contar só amanhã de noite Pra gente passar o final de semana e tudo mais Mas eu acho que eu não vou conseguir muito, né? Guardar isso Não sei Acho que não faz sentido guardar isso Eu tô descobrindo hoje Que nem eu vou contar pra ele hoje Então, enfim Eu vou tá fazendo isso daí agora Vou abrir aqui pra vocês Eu vou lá E já volto Pra aguardar o resultado Olha aí, gente Já fiz o teste Agora tá aparecendo aí, né? O contador Tem que segurar sempre assim Depois que faz o teste E vou esperar aqui Pra ver o que vai sair O coração tá acelerado, né? Gente Saiu Eu estou grávida mesmo Acabou de sair Agora tá calculando quanto tempo Meu Deus Meu Deus Tava certo O que? O que aconteceu? Gente do céu Que babado É Aquele risquinho Fraquinho Que não dá nem pra ver Nesses daqui É um positivo mesmo Agora tá calculando quantas semanas Eu acho que vai dar 1 a 2 Porque Tem umas duas semanas Tô tremendo, assim E olha que eu já sentia sabido Pelo resultado do papelzinho, né? Mas quando você vê assim Mais frito Na sua cara É outra coisa mesmo 1 a 2 Grávida 1 a 2 E é isso Então Vou guardar o negócio E vou contar pro André Quando ele chegar Vou preparar aqui Alguma surpresa Alguma coisa Pra contar pra ele Foi ali agora no shopping Comprei um borricinho Do menor tamanho Que tinha amarelo Que é um que significou muito pra gente Na cor do nosso canal Eu sempre gostei de amarelo Assim Minha cor favorita E no caminho tinha umas flores Eu peguei uma flor amarelo E uma flor rosa Também comprei uma caixinha lá Coloquei tudo na caixinha E eu embrulhei o texto lá Que tá escrito grávida Num negócio embaixo Dentro, né? E Agora eu vou esperar ele chegar Eu vou arrumar a cama E vou colocar em cima da cama A caixa com o presente Eu vou colocar essa câmera lá Aliviada E vou falar Amor, vem aqui no quarto E vai ser isso Acho que eu vou esperar ele tomar banho Não É ele que tá aí apelado Não sei O que eu faço É Vai ser assim mesmo Vai ser sujo mesmo E é isso Que a gente tá com esse negócio de pandemia Depois da pandemia É só abraço Depois que toma banho, né? Mas Acho que cabe essa exceção Nesse momento tão especial Assim, gente A minha reação não foi de chorar dessas coisas Porque, igual eu expliquei Desde o dia A gente, assim Tem uns dez meses que eu comprei um curso de pais e filhos Então, assim Vai ter uns dez meses que eu tô amaciando essa vontade dentro de mim E aí a gente conversou e tal A gente tinha decidido já tentar a primeira vez na nossa viagem E aí, dentro do dia da viagem Que eu soube, né? Que a gente fez Isso que só os casados podem fazer No dia do meu período fértil Que pra mim Que eu já tô grávida Desde esse dia que eu estou Conformada que eu estou grávida Eu tomo os remédios Comecei a tomar remédio nesse dia aí Que aconteceu isso Que eu falei assim Se eu grávida Vou ter que começar a tomar Então eu já vou começar a partir de agora Então, assim Desde sempre Eu tinha uma consulta essa semana Com uma ginecologista, né? E ela falou Ah, faz o teste semana que vem O teste de sangue Ela já me prescreveu o teste de sangue, né? Aí ela falou Ah, mas por que você acha que você tá grávida? Eu falei assim Não, é porque eu fiz isso, né? No dia fértil Ah, mas não é assim não Seria muita sorte Se eu se engravidasse assim Logo na primeira vez É normal, assim Você ficar testando Tentando pelo menos quatro meses Tem casal que demora um ano Sem problema nenhum Aí fica Segura a saciedade aí Mas assim Eu já achava todo dia Eu falo pro André Se eu tiver grávida Se eu tiver grávida Ele também tá Querendo me frear um pouco, né? Então assim Foi uma ideia Que eu fui amadurecendo Tem 15 dias que eu estou amadurecendo Então eu não fui pego de surpresa Mas é aquilo Você nunca vai estar 100% pronto Pra um momento desse Chegou a hora com a gente Me cuidar O máximo possível Pra que eu corra tudo bem Gestação saudável Bebê saudável Parte saudável Pós-parte saudável Uma alimentação Saudável Tudo Corra bem E é isso Vamos aguardar ele Demorar mais ou menos Uns 30 minutos Uma hora Talvez até duas horas Se a gente tiver Pagando uma hora Pra ele chegar E vamos filmar O que der Eu tô curiosa Eu tô muito curiosa Pra ver a reação do André Porque assim Já não aconteceu Deu umas Quatro, cinco vezes Fica falando que eu tava grávida Antes do atraso menstrual Então ele já tá caminhando assim Ah, é só mais uma dessas loucuras Da Adriele aí Só mais uma dessas loucuras Isso já aconteceu várias vezes Deve ser só mais uma Então até agora Eu acho que ele não tá botando muita fé Sabe, mesmo eu falando Todo dia dessa pessoa diferente Porque eu falei 15 dias Todo dia que eu tava grávida Mas vamos ver Como vai ser a reação Deu de poder chegar Nossa, tá me dando uma Tá aumentando meu nervoso, né Coração acelerado Ele tá chegando Aqui uns 20 minutos Ele tá chegando Ele avisou que tá saindo Então, né Tá chegando a hora Eu acho que o André Já estacionou Agora é só esperar ele Vem pra cá Olha só o presente Que eu comprei pra você, amor Você tá filmando? Presente de 6 anos de casamento 6 anos? Já? Já, esse mês Esse mês? Setembro, né, amor Viu isso no setembro Eu te casou em YouTube Ou em massa, amor? Não, eu te falo de juntos 6 anos Você falou de casamento? Não, eu falei de juntos Que surpreendente Dê isso, presente Não, eu tô falando Sério, amor? Sério, eu falei. Não, você faz isso. 50 vezes que eu falei. Não, você está de semelhanagem. Ah, vamos para o Brasil isso aqui mesmo. Sério, amor? Caramba. Meu Deus do céu, amor. Já vejo o mini triângulo. Você não sabe que é bem como essa menina. Opa, meu Deus do céu. Eu estava pensando que era a roupa da China. Do Brasil. Opa, meu Deus. E agora? Vai ser o mini triângulo? Ou o mini triângulo? Não sei. Como foi? Eu tinha comprado os testes onde eu saí. Aí eu estava esperando para fazer. Porque eu falei que a doutora falou. Espera pelo menos semana que vem. Não tem tempo ainda. Aí eu comecei a sentir, sei lá. Eu falei assim. Ah, vou fazer o óculos. Só que eu não fiz esse daqui, né? Porque esse daqui é caro. Primeiro eu fiz os baratos. Aí quando deu, eu falei. Vou fazer o caro então. Gente. Nada, né? Não sei o tamanho de um grão. Sério, amor? Eu peguei os outros testes que não dava inconclusivos assim. Não é inconclusivos. É porque o negócio é muito fraco. Só que eu já tinha visto. Deixa eu pegar o outro. Deixa eu te mostrar. Depois eu falo contigo. Sério? Parabéns, amor. Parabéns, papai. Eu nunca imaginei. Sério. Você acha que brincar não acontece nada, né? Não, eu pensei que ia passar em filmes. Gente. Sacanagem. Eu tava, não, você não acredita. Tava brincando hoje assim com uma garrafa d'água. Sério. Tô brincando hoje com uma garrafa d'água. Hoje eu fiz assim, mas tô zoando. Pois é. Os colegas, né? Zoando os colegas hoje assim, fazendo assim com uma garrafa d'água. Pois é, eu também não. Deixa eu pegar os outros testes pra te mostrar como que... Como é? Como eu fiz o teste. Eu falei assim, olha... Deu nada. Esqueci. Mas depois quando eu voltei tava um negócio lá meio... Muito claro assim. Só que eu vi um monte de mulher falando assim, Nossa, a segunda linha deu muito claro. Aí a senhora fala, parabéns, você tá grávida. Mas eu não conheci quase, não dá pra ver. Aí eu fiz os dois logo porque o outro tinha caído errado. Aí eu falei, ixi, deve ser mesmo. Então, pela que deu os dois desse jeito. Aí eu fiz o carro, né? Que isso daqui você só faz quando você tem certeza. Você nem viu que tinha mais embaixo. Eu falei, não. Parabéns, cantando. Tava hoje fazendo assim. Hoje. Eu falei, André, não tá questionando que... Já passou por isso 300 vezes? Eu passei isso. Todo mês é isso, né amor? Todo mês. É. Eles trazem isso todo mês. Não, claro, todo mês. Um mês sem mês não, mais ou menos. Não, todo mês. Não, mas as outras vezes era só... Doleu de final. Amarelinho. Floreceu. Floreceu. Hum? Floreceu. Você tem cuidado. Vai dar muito orgulho. Esse gato tá igual a mãe. Hum, igual o pai. Se não for, a gente vai processar a impressão. Você já nasce filha de advogado, meu filho, minha filha, minha filha, meu filho. O que que vem, amor? Não sei. Jamais saberemos. Jamais saberemos não, em breve saberemos. Pois é. Deixa eu te mostrar o seu teste que eu quero que você veja como que é, uma coisa assim que você não dá pra ver. Mostra. Não sei como que as mulheres ficam só com isso. Você quer semanas? Eu acho que é. Um, dois... Olha só. Esse daqui é uma e esse daqui é a segunda. É, mas realmente na outra vez não aparecia nada, né? Mas é muito claro. Mas essa entrevista é muito recente, amor. É, 10 segundos. Uma a duas semanas isso aqui. Ah, tá. Só pode dar uma vez isso aqui? E só dura 24 horas. Vai apagar. Sério? Quando a gente for contar pro povo, a gente vai comprar outro. Deve ter alguma forma de recetar esse aqui. É, só se for você, porque todo mundo fala que não dá. Dura 24 horas. E eu vou abrir esse aqui com certeza, hein? Mas ele acaba. E agora? E agora, segunda-feira eu já vou consultar com a médica. Ela já vai me encaminhar pra lá todos os médicos. Que doideira, né? Não. Mas eu sou de 15 dias falando isso. Não, mas você só fala isso todo mês, amor. Não, é assim, ó. Todo dia, assim, nunca. Todo mês, todo mês, todo mês, todo mês tu fala. Não era, amor. Não era. Tu tava igual. Então, bom que você não desconfia, né? Meio dia, hein? Meio dia, homem de Grécia. Grécia, eu vou procurar nomes gregos pra colocar na criança. Eu sou a primeira pessoa que sei? Sim, não quero trabalhar ninguém, não. É justo. E fala pro família também. Eu quero esperar uns três meses. Espera aí. Três meses. Duvido, a gente vai demorar três meses pra aguentar. Duvido se você vai aguentar, amor. Não duvido. Caraca, hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Em breve serão muitas madrugadas. Muitas noites que você vai estar fazendo isso. Muitas noites. Vai ser um serem maravilhosos. Se eu tenho certeza, você vai ser uma ótima parada. Três meses fazendo segredo. Uhum. É a primeira piadinha que a sua mãe soltar. É. Fala assim, cadê meus netos? É. Aí você vai... Toma! Fica o... Não. A gente sabia que ela ia errar tanto hoje. Não. É. 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 É.